Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Forza Horizon 2, olha só, estamos aqui em um campo de golfe à noite. Vamos voltar para a estrada porque hoje a gente tem algumas corridas para fazer, beleza pessoal? Seguinte, no vídeo passado eu fiz um desafio bem legal nesse campo de golfe. Caso vocês não viram, confere lá que demorou para eu entender o que era para fazer, mas foi bacana. Vamos nessa então. Tem uma corrida aqui galera, evento de corrida, vamos lá. Lembrando que eu estou jogando aqui com essa Mercedes, que é uma SLK55, carrão né? E bora, vamos nessa. Vamos ver o que espera a gente agora. Nossa mano, não terminei em primeiro todos, que feio. Inclusive a última corrida eu fiquei em segundo galera, pois é, não deu. Saint Martin, corrida de rua, evento 3 de 4, vamos lá. Competindo aí com a FW, Lotus. Altos carros, né? Corrida na chuva, o que me impressiona é o gráfico do jogo, fica lindo demais, velho. Eu acho muito bonito a chuva aqui na Forza. Caraca, mano. Vamos lá. Tem Audi TT aí também na parada. Tem um carro mais bizarro ali que eu nem sei qual que é. Esqueci. E vamos nessa pessoal, já foi 10% da corrida, batido Fox. E eu estou em sétimo. Caraca mano, está liso hein. Vamos embora. Falou. Falou para você também. Segura. Vamos pegar o Audizinho aqui no pulo, galera. Porque o pessoal está maneirando aqui na velocidade. Eu estou acelerando o talo, velho. Isso aí. Boa. Essa Mercedes aqui é muito top, velho. Minha nossa. Segura, peão. Nossa, que susto. Achei que aquele poste não ia quebrar. Se não quebrasse, estava ferrado. Vou passar esse cara aí. Boa. Beleza. Só mais dois, galera. Eles estão bem perto da gente aqui. Vai dar para alcançar a primeira posição. Oh cara, você está louco? Me fechando aí. Ai, caramba. Nossa. Passei. Boa. Velocidade total, hein. Vamos nessa. Está em quinta marcha. O carro tem seis marchas. Dá para pisar mais. Ou não. Melhor frear. Melhor frear. Ai. Não podemos perder o controle aqui. Boa, garoto. Gente, o que é isso? Corrida insana, velho. Bem massa, hein. Nossa, que da hora. Boa. Vamos dar uma maneirada. 10% galera. Galera, tem duas curvas aí bem intensas, né. Vamos maneirar bem para não fazer bobagem aqui nessa altura do campeonato. Vamos terminar aqui, né. De boa. Sem correr riscos. Vamos na chuva, tranquilamente, na primeira posição, é nóis. Você fez isso parecer fácil. Mas foi. Vamos ver se no campeonato geral eu estou em primeiro agora. Aê, galera. Consegui. Eu tinha ganhado as duas corridas na segunda posição, se eu não me engano. E já ganhando essa em primeiro, já passei para a primeira posição geral. Show de bola. Cara, o gráfico desse jogo na chuva é simplesmente insano, galera. Eu acho que até prefiro corridas na chuva por conta disso. Fica muito mais bonito o jogo. Quanta bobagem estou falando. Mas é isso aí. Vamos lá. Tem mais um evento aí. E a gente encerra esse campeonato de vez. Beleza, pessoal? Galera, tem um carro que eu não mostrei para vocês ainda, que eu ganhei naqueles Wellspin. Que é um Skyline, tá. Então, quando tiver oportunidade, eu vou colocar ele para vocês verem. Eu até tinha tunado ele mais ou menos, né. Eu pintei ele de prata. Ficou bem legal. Uma cor original dele. Mas vamos nessa. E bora lá. Para a última corrida, né. Uh! Começa. Bora, galera. Se eu ganhar essa corrida, então, o campeonato é nosso, né. Vamos caprichar. Opa. Eita. Envolve... O que é isso? Deu uma travadinha, galera. Envolve trecho off-road e complica. Ainda mais que não traga o jogo, mano. Ah, eu perdi o ponto de verificação. Vamos fazer o seguinte, galera. Aquela travadinha que deu prejudicou muito. Vamos reiniciar. Não foi culpa minha. Vocês viram. Ô, caramba. Deu uma travada de novo. Isso, mano. Calma aí. Nessa. Beleza. Ok. Sempre me dou um pouco mal nessas corridas aqui no meio do mato, velho. Meu negócio é estrada, mano. Ó o campo de golfe. Caraca. É no campo de golfe a corrida, gente. O carro ficou quicando. Não consegui frear. Nossa, acabei com a corrida desse cara, né? Ele não tá deixando acelerar. Boa. Nossa, alguém se ferrou ali atrás, hein? E o pessoal tá se lascando também. Isso que é bacana, né? E o ponto de verificação. Valeu, cara. Você salvou minha corrida. Ou não. Ou não. Caraca, mano. Que trechinho, hein? Complicado. Bom, já foram 40% aí da corrida. Não vale a pena voltar mais. Vamos embora. Torcer pra que o pessoal se bata lá na frente, né? Pra gente conseguir alcançar alguém. Vamos nessa. Boa. Direita, carrinho. Essa corrida é cheia de saltos. É legal, mas é mais difícil. Isso é. O carro vai de lado aqui, ó. Um drift insano. Valeu, voltou pra estrada. Vai pra lá. Ui. Bora, bora. Vamos ganhar posições aqui no finalzinho. Nossa, velho. Que ultrapassagem foi essa? Da hora, hein? Mais algumas aqui, ó. No final, ó. Tô muito rápido aqui. Perto deles. BMW Z4 sai da frente. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Mas sim. Droga. Quatro pontos só. Acho que não vai dar pra ficar em primeiro, né, galera? Vamos ver. Eu ganhei quatro pontos. Fiquei em primeiro mesmo assim, galera. Caramba. Não vou reiniciar, então. Beleza. Faltam mais dez campeonatos pra gente chegar, né? E na lésima. Beleza, pessoal. Achei que eu não ia conseguir. Achei que ia ter que refazer, mas foi tranquilo até. Quer dizer, tranquilo não foi, mas foi tranquilo pra ganhar o campeonato no geral, né? Deu certo. E agora, galera? Vamos ver aí o que vai surgindo pelo mapa pra gente. E eu vou procurar uma coisa interessante também. Muito bem. Estamos nos despedindo de Samartan por um tempinho. Reúnam-se no centro quando estiverem prontos e partiremos pro próximo estágio da estrada. Tá. Eu tenho que vir pra cá, mas antes... Hum... Se bem que o que eu queria fazer vai ficar meio longe, né? Tem uma lista de experiência aqui com uma McLaren que eu queria fazer. Lance a Delta S4. Difícil. Cara, ele tá tudo longe. Veneno. Radar isso daqui é legal, hein? Lamborghini e Veneno. Corvette C7. É, galera. Não tem nada tão perto assim. Então, eu vou pro destino. Quando a gente tiver em um próximo campeonato e tiver mais próximo, eu vou. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá que o dia está muito bonito aqui agora. Eita, nossa. Vamos lá, bem pertinho, né? 2km daqui. E vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Tudo amassado já. Beleza, é aqui mesmo. Pô, deve ser legal seguir aquela estrada ali, né? Sem compromisso. Uma estrada bem larga. De alta velocidade. Quando eu tiver um carro extremamente rápido, eu vou fazer isso. Certeza. Uou, era aqui. Vamos lá. Pegar a estrada. Será que eu vou precisar de um carro novo, velho? Sim, né? Pelo jeito, sim. Vamos lá. Ah, vamos trocar de carro já que não pediu. Eu vou com o... Com o Nissan Skyline, galera. Esse carro aqui que eu tinha falado pra vocês que eu ganhei, né? E vamos nessa. Vamos dar uma testada nele porque Skyline é Skyline. Não tem nem o que falar, né, pessoal? Então vamos nessa. Continuar. Tá. É uma boa hora pra escolher um carro novo. Enfim, não sei se vai dar, mas temos aqui três tipos de corrida. Track Toys, Retro Supercars ou Classics. E agora, mano? Track Toys, como que será isso? Temos Superclassicos. Vamos nesses aqui, galera. Track Toys, vamos ver qual é que é. Uou, Mazda MX-5. Tá. Nissan IDX Nismo. Nossa, nunca ouvi falar nesse carro. Subaru BRZ. Honda S2000. Mazda MX-5. Temos aqui um Toyota e um Toyota também. Deixa eu ver qual que é o mais rápido. É, na verdade, todos são meio parecidos, né? Esse aqui é o mais rápido. E agora, galera, qual que eu pego? Que dúvida cruel, mano. Nossa, esse aqui tem muito mais controle do que os outros, né? MX-5 Super 20. 30 mil. Tá. Eu vou com ele, galera. Vamos com esse daqui. Ah, gratuito. Opa, perfeito. Vamos nessa. Beleza, já selecionei o carro. Design recomendado. Vamos dar uma olhada aqui se tem algum que nos chama a atenção. Eu queria algo diferente agora. É esse que tava, né? Mas... Mas não. Vamos pegar... Oh! É esse mesmo. Salvagem! Vamos lá, galera. Vamos de Mazda. Então, o Nissan vai ficar pra próxima, né, galera? Fazer o quê? Quando a gente tiver de boa aí no modo livre, eu pego ele pra dar um rolê. Certo? Então, vamos lá. De Mazda MX-5. Modelo personalizado aqui do Scooby-Doo, mano. E esse carro é insano, hein? Galera que personaliza aí tem uma criatividade enorme. Ah, que da hora. As últimas corridas desse campeonato foram fantásticas. Agora, o pegar a estrada segue adiante. Dessa vez, vamos para San Giovanni. Lembre que o importante não é chegar lá primeiro, é aproveitar a viagem. San Giovanni. Bora lá. Olha o carro ali, mano. Parece o... Nascar Racer lá, aquele desenho, mano. Que bizarro. Falou, carinha. Olha, realmente esse carro aqui é muito bom pra controlar, galera. Pelo que eu tô vendo aqui. É, né? Carro do Scooby-Doo, mano. Aí sim, hein? Esse vai dar uma sorte pra gente. Carro muito estável. Nossa, 11 quilômetros, mano. Vamos dar um pouquinho em primeira pessoa. Aquele tanto que tá de noite aqui. A gente pode ver o painel em detalhes. Vamos lá. Mano, esse cara tá insano, hein? Nossa, eu me perco muito nas curvas em primeira pessoa. Eu acho que essa câmera aqui em primeira pessoa, ela é bem mais fácil de controlar, porque você tem uma visão inteira, por exemplo, da frente do carro. E já em primeira pessoa, se vocês forem observar, não sei, é um pouco limitado. É estranho falar isso, sei lá. Eu acho que assim é mais aberta a visão. Mas, né, nada como avisar em terceira pessoa, que, na minha opinião, é mais tranquilo de jogar. Eu sei que tem gente que joga muito melhor em primeira pessoa, né? Eu acho que acaba sendo até uma questão do costume. E de gostar também. Então, vamos nessa. Tô gostando desse carro, hein, velho? Muito bom, hein? Muito bom. Não é tão rápido, mas é bem tranquilo de dirigir. Mas pega 200, pelo menos? Acho que pega, né? Seis marchas, ó. Decidinho aqui, vai pegar. Passou. Bora. Ah, não, bate. 21h30. Será que não passa disso? Oi, caramba. Ah, por causa dessa rotatória, ele fez eu frear, mano. Nessa, não. E passa por cima mesmo, velho. Vamos lá. Vou, falou. Bora, gente. Cuidado. Aqui vai ter uma super curva, né? Bem quando eu tô pegando uma velocidade louca Ô, louco, mano Respeita aí, rapaz Com calma E olha os fogos lá na frente, velho Que bonito Que bonito, mano Chegar lá já tem festa, hein Opa, 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 opa Volta pra pista Beleza Ah, mano, vamos cortar caminho aqui, ó Subida louca, galera Ah, droga Eu sei que eles já fazem esses caminhos aqui Cheio de árvore pros malandros Não fazerem isso e colocam até muros na frente Pra alguns Caras se ferrarem, né Mas Os espertinhos se ferram aqui, galera Olha isso, ó Lol, e agora pra eu sair daqui Tô preso, mano Me ferrei Se eu fosse pela estrada ia muito mais rápido Bem feito, né Me ser malando ali, me ferrei Mas é isso aí Agora sim, a gente já tá chegando É só subir aqui Nessa ladeira O cara tá insano aí atrás, hein Toma Sai daqui É um Fox Esse cara aqui tá insano demais, velho San Giovanni San Giovanni Local muito bonito aqui, por sinal, hein Ó Que massa Chegamos Ei, cara Esse é um campeonato track toys Tem os motores intensos nele E considerando os carros inscritos aqui O grid de largada Terá uma boa variedade Certo Escolha uma corrida Para iniciar o campeonato Beleza, galera Opa Vamos ganhar um prêmio aqui Vamos lá 100 mil 100 mil Ah, quase, hein Tá ótimo Beleza, pessoal Seguinte Ah Nossa Esse carro tá bem legal mesmo, hein Ah Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham curtido No próximo vídeo A gente já inicia Com as corridas aqui De San Giovanni Ok Então é isso aí Um grande abraço a todos vocês E a gente se vê Na próxima, ok Então é isso aí Valeu E fui